Por que eu tenho que me preocupar? Por que eu tenho que me comportar? Perdi, descobri quem sou Confuso, um pouco fora do tom Você me faz odiar todos os momentos que eu passei com você Você nunca teve nada pra dizer Nunca estive de brincadeira, eu tentei de várias maneiras O seu objetivo era me ver sofrer Não consigo continuar, suma daqui Vai se catar, sempre de apoio para o seu ego Que era feito de terra, então não consigo Eu cumpri com relacionamento, não faça um dia Um desperdício de tempo, um trânsito Alguém que para depois me juntar Isso é ilusão, isso tem que parar A mesma história, o mesmo tempo Eu não entendo que vem ser assim A mesma história, o mesmo tempo O que será que a vida tenta me segurar? Sempre amanhã, o dia começa Será o novo ou a mesma merda São dito no rosto, colhe no bolso Viva a sua vida sem muita pressa Viva a sua vida 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 Viva a sua vida